Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja bem. Hoje a gente vai falar sobre coisas que você não sabia sobre a morte de Ayrton Senna. A gente vai ler uma parte de um livro que é muito bacana, mas também tem umas partes meio pesadas. Então se você não gosta de umas coisas meio pesadas, eu falo pra você com calma, beleza? Vamos pro vídeo, bora! A morte de Ayrton Senna, o que você não sabe. Esse vídeo retrata a morte do maior esportista brasileiro de todos os tempos. De um viés que poucos conhecem ou já ouviram falar. Tricampeão do mundo e ídolo não só para o Brasil, mas para todo mundo que ama o esporte, Senna deixou um legado, uma mensagem e até os dias de hoje é tratado como lenda e uma referência aos mais jovens. Enquanto guiava o carro da Williams, Senna sofreu mais do que você pode imaginar. Lutando contra a morte e com uma necessidade pela vida, o brasileiro não resistiu. No vídeo de hoje, trazemos partes do capítulo 9 do livro O que você não sabe sobre a morte de Senna, de Lívio Oricchio, jornalista brasileiro e italiano correspondente daquele ano. Os créditos na construção deste roteiro e citações são todos deste livro, a qual acreditamos profundamente. A mensagem traz uma carga de emoção forte, então prepare-se. Capítulo 9 Um policial, um cara bianere, estava agitadíssimo. Alguém acaba de dizer que o piloto se acidentara e há pouco chegado ao hospital. Transportado de helicóptero, ele tinha um chapéu na mão e dizia Meu Deus, o que é isso? Não existe mais piloto como Senna, que corre com o coração. Eu pensei comigo, se Senna morresse, todas as atenções estariam lá na Itália. Ao menos até o embarque do corpo para o Brasil. Eu estava sozinho, seria o responsável por levar aos leitores dos jornais da empresa Um painel de informações de tudo. Era uma grande responsabilidade. Não encontrei no hospital um único cidadão que tivesse um mínimo de sensibilidade com o que estava se passando. Um piloto de Fórmula 1, um ídolo em dezenas de países, mesmo na Itália, lutava para viver E os funcionários daquele hospital continuavam sendo mal educados, grossos e desinteressados. Mesmo com quem falasse em italiano com eles, como eu. O que faltava de bom senso a essas pessoas, sobrava nos médicos deslocados para o atendimento. Todos solícitos e não escondendo nenhuma informação. Fomos orientados a não subir ao 11º andar, mas era impossível atender o pedido do hospital. A notícia estava lá. E eu não errei ao decidir pagar para ver. Logo que saí do elevador, encontrei um médico com roupas usadas do centro cirúrgico. O senhor veio lá de dentro. Viu o Senna? Pode me dizer alguma coisa? Perguntei, meio afobado, primariamente, imaginando ouvir um desaforo. Para minha surpresa, nada disso ocorreu. Descobri que trata-se do Dr. Servadei, um dos que atendeu Senna ainda na pista e o acompanhou no helicóptero até o hospital. Apesar de profissional, ele estava abalado. Com a voz baixa, começou a descrever o que viver na última hora. Ele é quem fala. Antes mesmo de retirar o capacete, ficamos impressionados com a quantidade de sangue que o piloto perdia. Alguma artéria havia sido atingida. Com certeza. E a minha primeira preocupação era uma exposta à cabeça de Senna. Tentar conter a hemorragia. Quem orientou a complexa retirada do capacete foi o Dr. Sid Watt, o médico da FIA. Mas tão logo tivemos acesso à sua cabeça. Sem o capacete e a balaclava. Compreendi que Senna não sobreviveria. Disse-me o Dr. Servadei. Falava com o Fradei. Pausa rápida nesse vídeo. Você está gostando do conteúdo que a gente está trazendo para você? Então já deixa seu like. Já se inscreve no canal. E aproveita e comenta o que você está achando para fortalecer o manual do piloto ruim. Beleza? Pode voltar para o vídeo. Tchau. Vimos que a base craniana estava aberta e ele perdia a massa cefálica, cérebro, pelo corte de um centímetro de largura que corria por trás das orelhas. De lado a lado na cabeça. Para mim, ele havia batido a cabeça no muro da curva de tamburelo, em alta velocidade. Isso explicaria aquele traumatismo generalizado da caixa craniana. Depois de ouvir aquilo, estava claro para mim que não havia mais o que fazer. A morte de Senna era uma questão de tempo. Pouco tempo. Lembro-me de ter procurado um lugar para me sentar e dizer a mim mesmo que aquilo não era verdade. Eu estava em choque. Neste instante, passou um cidadão que educadamente informou que os médicos do caso falariam no centro de conferências do hospital, no térreo. Profundamente abatido, sem saber o que pensar, já fui para lá. O primeiro a falar foi Andreoli, que descreveu o quadro como o mais traumático possível. Não existe uma área específica do crânio que podemos atuar para reparação. Tudo foi danificado no acidente. O traumatismo é generalizado, bem como os danos a todo o tecido nervoso, explicou. Fui procurar o Dr. Servadei novamente, o do helicóptero, que tão gentil se mostrara. Por sorte, o encontrei numa sala do térreo. Ele me deu mais detalhes. A hemorragia que Senna tinha ainda na pista era tão violenta que durante nos voos lhe demos litros de sangue. Ele também falou da perda de licorbo, líquido cefalo-raquidiano, existente entre as camadas nervosas, a fim de protegê-las. Em decorrência da desaceleração sofrida pelo cérebro, Senna perdia massa cinzenta e licor, o que começou a deformar rapidamente suas feições. Todas as camadas são rompidas. O licor, mantido sob elevada pressão entre elas, se espalha pelas cavidades que encontra causado o inchaço de todos os tecidos. Em outras palavras, a cabeça de Senna estava se deformando rapidamente, ganhando volume. O Dr. Gordini, o anestesista, próximo ao Dr. Servadei, contou-me também outra passagem durante o voo de helicóptero até o Hospital Magrione. Senna teve uma depressão respiratória importante. Nós administramos drogas que reverteram o quadro. Mesmo que ele não tivesse sofrido todos os estragos no cérebro decorrente do impacto no muro, só aquela depressão já lhe teria causado danos irreversíveis no tecido nervoso. Ele teria apenas vida vegetativa. Seu cérebro recebeu pouco oxigênio durante um tempo precioso. No CTI, Senna chegou a ter uma parada cardiorrespiratória. De novo, nós o reanimamos. A Dra. Fiandre estava visivelmente emocionada. Uma multidão de repórteres se aproximou para ouvi-la. Não se manifestou até que o silêncio foi feito. Eu estava ao seu lado. Com a voz embargada, a médica afirmou. Senhores, o eletroencefalograma de Senna não acusa mais atividade elétrica. Deu uma pausa, parecia estar se recompondo. Senna tem morte cerebral. Saiu em completo silêncio, devagar. Às 7h05, ela surgiu de novo. Proveniente de pronto-socorro. Não era onde estava o piloto. Com os olhos marejados, claramente havia chorado. Falou em voz pausada, carregada de emoção. Enquanto não se ouvia um ruído sequer à sua volta. Apenas da presença de centenas de jornalistas, todos precisavam ouvir para acreditar. Senhores, por favor. Tirou um tempo para respirar fundo. Desde às 6h40, Senna não registra mais atividade cardíaca. Afirmou. Nova pausa. Ninguém se manifesta. O silêncio absurdo. A doutora Fiandri sugere ter algo a mais a dizer e todos se mantêm ao seu redor. Com os olhos cheios de lágrimas, afirma delicadamente. Senhores, Senna está morto. Senna sofreu até o último segundo de vida e lutou bravamente por ela. Não conseguiu, mas ele deixa um legado, uma mensagem e até hoje um dos maiores nomes já vistos na Fórmula 1. Senna é o maior simbolismo de representatividade do Brasil pelo mundo e para sempre estará em nossos corações. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em se inscrever, deixe seu like para fortalecer a gente e a gente sempre conseguir trazer esse tipo de conteúdo para você, beleza? Muito obrigado, um beijo e tchau. Fui! 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 Fui!